Loqueta Music, os melhores lançamentos Na voz e no beat, tu já sabe né? DJ Freitas, que magrinho gostosinho Manda para o safadinho Lancei o convite para a safadona Vai brotar na base pra foder doidona A regra do jogo é não se apaixona O talento não aceita e foi tua tchaca chora Que nois é bandido e não se apaixona Que nois é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama A luz só noidona, a luz só noidona Se a paz se ama tem som, tu quer pique, então toma A luz só noidona, a luz só noidona Se a paz se ama tem som, tu quer pique, então toma A luz só noidona, a luz só noidona, a luz só noidona A luz só noidona, a luz só noidona, a luz só noidona Não sei a doidona, se a passe é uma tensão do que é piquitão doura Vamos que sonho que na licea do cara Na voz e no beat, tu já sabe né Fiquei freitas, que magrinho, gostosinho Lancei o convite para safadona Vai brotar na base pra fuder doidona A regra do jogo é não se apaixona O talento no macete faz tua tchaca chora Toma que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama A barulha só noidona, a barulha só noidona Se a passe é uma tensão do que é piquitão doura A barulha só noidona, a barulha só noidona Se a passe é uma tensão do que é piquitão doura A barulha só noidona, a barulha só noidona A barulha só noidona, a barulha só noidona Mas rapaz se ama, tensão, porque é pique tão goma Na voz e no beat, tu já sabe né DJ Freitas, que magrinho, gostosinho